Pronto galera, voltando ele aqui de novo, infelizmente nós perdeu, passando essa vergonha aí, mas acontece, Yu-Gi-Oh! é esse mesmo, quem joga sabe como é que é, mas vamos lá, essa aqui nós não vamos vacilar para ele mais não, chega, tá louco, coisa feia É porque ele tá no campo dele, quando tá no campo dele assim, favorece muito, esse é Azig, acho que esse aqui é o Azig de Pé, gente, vamos ver Tem gente que luta muito com ele para ficar fazendo baralho de inseto, de Dundun 12, para mim isso não compensa Mas, no começo, quando eu comecei ele, eu vi o pessoal jogando e todo mundo só ia nele, nele, eu falei, não vou nele também Aí quando você conhece o jogo de verdade, você vê que não é isso Você tem que tomar outros rumos diferentes, o pessoal não ensina, não sei porque Fala que tem que montar baralho de... De inseto, que não sei o que, e manda a gente lutar com os carinha lá que tem nada a ver, a gente só fica enrolado lá Por isso que nessa gameplay que eu vou ensinar vocês, eu vou ler rápido Gente, eu peço desculpa aí pelo som, tá? É, o meu micofrone não é muito bom Mas eu vou comprar um no Shop Tiny Vou na Kabum Kabum também é um site muito bom, viu gente? Vocês que pretendem comprar peça para computador, notebook, celular, tudo Fazer um PC game também, que nem eu vou montar o meu Lá é um ótimo lugar, eu aconselho vocês sempre a comprar lá As promoção lá, lá tem promoção Relâmpago lá Lá tem Corujão também O site lá é 10, viu? Eu aconselho vocês a conhecerem lá É Kabum o nome Ó Dragão das Arpias Eu já ganhei nessa carta do FM, viu? É, vamos ter que segurar o Homem Homem não, né? É ela, né? Quem é que nós estamos lutando? É o Bandit Kit? Não, nem vi Vamos lá Vamos favorecer nosso lado logo para andar mais rápido Vamos lá Não é que você puxa e é feito Deixa um pouco Vamos lá Beleza, mais um Perdeu, mulher Vamos lá Olha o Bandit Kit, esse cara também é muito bom vocês lutar contra ele para fazer SPO Dá muita carta boa Ih, não veio nada Credo Deu uma fusão boa, depois foi uma ruim Aqui é o que? Vamos lá Isso aí, vamos tentar Metal Zoa Fodaão, cara, hein? Essa carta também é boa Deixa eu ver mais isso Metal Zoa dele, mas não vai ficar Não vai ficar É, perdendo Tem jeito não Tentar a sorte, mas Dá um... Ai, foda Vamos ver o que que vai dar É mais uma perdida É mais uma perdida Mas é assim mesmo, vamo... Vamo indo, devagarzinho a chegar lá Cardei mais uma para o Bandit Cardei mais uma para aquele carinha do inseto Agora vai ser para o Bandit É isso aí Já volto aí Tchau 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 Tchau